A nossa mesa, cuscuz, é claro, rei de ouro. E os produtos da linha rei de ouro, toda a linha, gente, de flocos e derivados de milho, você vai encontrar no rei de ouro. Pra você fazer aí que o cuscuz é saboroso, vai fazer munguzá, xerém, canjica, tem tudo pra você, viu? Além da linha de salgadinhos, vocês estão vendo aí que a criançada ama as batatas, gente. Olha, eu levei pra casa ontem essa batata, foi sucesso, viu? Criançada, eu mando. Uma empresa genuinamente paraibana, 36 anos produzindo, o melhor, pensando sempre nos nossos clientes. Então, na hora de comprar, você já sabe, ah, quero salgadinho pras crianças. Você encontra trix, você encontra as batatas, você encontra aqui, ó, esses snakes. Ah, Fernandinha, eu quero levar canjica, xerém, fubá, tudo, flocão lá, você encontra rei de ouro pra você, tá certo? Não falta produto rei de ouro pra sua casa e não deve faltar na sua mesa. Rei de ouro é o verdadeiro sabor do milho. Siga nas redes sociais, o Instagram é arroba rei de ouro oficial e o Facebook é rei de ouro alimentos, tá? Rei de ouro, o verdadeiro sabor do milho. Pensa numa batata topásca, arrasamos. A gente começou o programa de hoje...